Música Oi minhas princesas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de dica Recebi uns produtinhos da Ienza A linha Save E eu testei e mostrei pra vocês o passo a passo Gente, essa linha é muito boa Ela fez uma diferença enorme no meu cabelo Acessa a primeira vez por aqui Não esquece de se inscrever aqui no canal E também de deixar o seu joinha pra mim Eu recebi todos os produtos da linha Save Olha que embalagem mais linda Eu recebi o shampoo O condicionador que inclusive eu derrubei no chão Ele quebrou aqui Mas eu já coloquei um papelzinho aqui Um adesivo Recebi o leave-in E recebi o... Nossa, esse eu me apaixonei demais Que é a máscara reconstrutora da linha Save Essa linha é uma linha que faz a reconstrução do cabelo E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo E gente, realmente ela é muito, muito, muito boa Eu vou falar aqui pra vocês os benefícios Agora a linha Save ela tá com nova fórmula e nova embalagem Essa embalagem chiquérrima aqui Marrom com gold Eu amo E na linha Save tem o Nanoplex O Nanoplex que é uma tecnologia exclusiva da Ienza Ela nutre, regenera e sela os fios do cabelo E eu percebi que ela ajudou muito na flexibilidade do meu cabelo Depois que eu usei Vou deixar passando aí pra vocês Eu apliquei o shampoo pra abrir a cutícula Apliquei a máscara pra ela hidratar, regenerar E apliquei o condicionador pra selar a nossa cutícula Porque com o shampoo a gente deixou a cutícula aberta E depois, pra finalizar, eu passei o leave-in Então eu usei todos os passos E depois disso eu só sequei o cabelo com um secador Mas se você puder deixar ele secar ao natural É muito melhor No shampoo e condicionador tem Nanoplex, Depantenol e também Aloe Vera O leave-in também tem os mesmos ativos do shampoo e condicionador E ele também ajuda a terminar de selar a nossa cutícula E deixar o cabelo muito hidratado e também protegido O leave-in faz essa camada protetora Essa máscara é uma máscara repleta de proteínas pro cabelo Por isso que ela ajuda a regenerar os fios E usando esses passos, tenho certeza que seu cabelo vai ficar maravilhoso Porque o meu cabelo, gente, ele tá muito macio Um ponto que eu, nossa, eu gosto muito É sentir o perfume do produto E esse produto tem um cheiro muito bom Você lava o cabelo com eles O cabelo fica cheiroso por bastante tempo E eu amei o resultado no meu cabelo Então, quando a gente ama o resultado Eu venho trazer de dica aqui pra vocês Então, a dica de hoje é da linha Save, da Ienza Sempre quando eu testo produtinho de cabelo Vocês sabem que eu venho aqui E dou a minha opinião sincera pra vocês Eu realmente amei os produtos no meu cabelo Vou deixar um post completinho lá no blog Pra mostrar pra vocês a foto deles Como eles ficaram no meu cabelo E é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você já usou esses produtinhos Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua experiência, tá? Um super beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!